E vem curtir o meu som Desce, remexe, suingada, é muito bom Vem, tira o pancadão Eita! Venha! Venha! Venha chamar! Venha! Pega a menor, nos teclado Volume 6 Que som é esse? Que enlouquece o povão É o forroqueteiro Tocando o seu pancadão Que som é esse? Que enlouquece o povão É o forroqueteiro Tocando o seu pancadão E vem dançar, vem! Que é dois pra lá, dois pra cá É nesse suingado Que hoje eu vou me acabar E vem dançar, vem! Que é dois pra lá, dois pra cá É nesse suingado Que hoje eu vou me acabar Que som é esse? Que enlouquece o povão É o forroqueteiro Tocando o seu pancadão Que som é esse? Que enlouquece o povão É o forroqueteiro Tocando o seu pancadão E vem dançar, vem! Que é dois pra lá, dois pra cá É nesse suingado E hoje eu vou me acabar E hoje eu vou me acabar E vem dançar É dois pra lá, dois pra cá É nesse suingado E hoje eu vou me acabar E o telefone do sucesso é 77-99-03-93-24 É show! H-MENO dos teclados Alô, paixão! H-MENO dos teclados, volume 6 É show! Meu amor Não quem me deixou sozinho aqui Tem teu calor Tenho seu amor Tenho seus carinhos Meu amor Não quem me deixou sozinho aqui Tem teu calor Tenho seu amor Tenho seus carinhos Eu não vou mais ficar longe de você, amor Eu quero de verdade Eu sempre vou amar você Eu não vou mais ficar longe de você, amor Eu quero de verdade Eu sempre vou amar você Porque você só sume Não aparece e me dê um sinal É que o telefone Me ligue pelo menos pra dizer tchau Porque você só sume Não aparece e me dê um sinal É que o telefone Me ligue pelo menos pra dizer tchau E o telefone do sucesso é 77-99-03-93 Meu amor Não quem me deixou sozinho aqui Tem teu calor Tenho seu amor Tenho seus carinhos Meu amor Não quem me deixou sozinho aqui Tem teu calor Tenho seu amor Tenho seus carinhos Eu não vou mais ficar longe de você, amor Eu quero de verdade Eu quero de verdade Eu sempre vou amar você Eu não vou mais ficar longe de você, amor Eu não vou mais ficar longe de você, amor Eu não vou mais ficar longe de você, amor Eu quero de verdade Eu sempre vou amar você, amor Porque você só sume Não aparece e me dê um sinal Pegue o telefone, me ligue pelo menos pra te dizer tchau Porque você só sume, não aparece nem nenhum sinal Pegue o telefone, me ligue pelo menos pra te dizer tchau E na guitarrinha, marque uns O que eu sou vingueira, eu danço a noite inteira Eu pego uma gatinha pra não ficar de bobeira O que eu sou vingueira, eu danço a noite inteira Eu pego uma gatinha pra não ficar de bobeira Aluia, saponeiro! E os teclados! E essa é mais uma de meu autor e meu povão! Pegue o passo desse forrozão Vem liga aí galera, esse som é h-menor Pegue o passo desse forrozão Vem liga aí galera, esse som é h-menor Nessa surinqueira, eu danço a noite inteira Pegue uma gatinha pra não ficar de bobeira Nessa surinqueira, eu danço a noite inteira Pegue uma gatinha pra não ficar de bobeira Pegue a do que eu passo e vem, vem Mostra o jingado de você também Até o sol nascer Pegue a do que eu passo e vem, vem Mostra o jingado de você também Até o sol nascer Pegue o passo desse forrozão Pegue o passo desse forrozão Vem liga aí galera, esse som é h-menor Pegue o passo desse forrozão Se liga aí galera, esse som é h-menor Nessa surinqueira, eu danço a noite inteira Pegue uma gatinha pra não ficar de bobeira Nessa surinqueira, eu danço a noite inteira Pegue uma gatinha pra não ficar de bobeira Pegue o passo desse forrozão Vem, vem, mostra o jingado de você também Até o sol nascer Pegue o passo desse forrozão Vem, vem, mostra o jingado de você também E volta pra noer Eu vou me acabar Com volta pra quebrar Dançando um forrozinho até o dia variar Eu vou me acabar Com volta pra quebrar Dançando um forrozinho até o dia variar E esse é mais um de meu doer Se bora, sanfone A caminhão dos teclados Eu não resisto um forró do som Daqueles que o sanfoneiro é quem comando o som Fim de semana não dá pra ficar parado Eu pego uma novinha e tá que forró lascado Eu não resisto um forró do som Daqueles que o sanfoneiro é quem comando o som Fim de semana não dá pra ficar parado Eu pego uma novinha e tá que forró lascado É nesse batidão e eu volto pra quebrar É um pega daqui, é um pega de lá Eu danço de ladinho, eu danço direitinho De todo jeito mesmo eu volto pra quebrar Eu vou me acabar Com volta pra quebrar Dançando um forrozinho até o dia variar Eu vou me acabar Com volta pra quebrar Dançando um forrozinho até o dia variar Eu não resisto um forró do som Daqueles que o sanfoneiro é quem comando o som Fim de semana não dá pra ficar parado Eu pego uma novinha e tá que forró lascado Eu não resisto um forró do som Daqueles que o sanfoneiro é quem comando o som Fim de semana não dá pra ficar parado Eu pego uma novinha e tá que forró lascado É nesse batidão e eu volto pra quebrar É um pega daqui, é um pega de lá Eu danço de ladinho, eu danço com jeitinho De todo jeito eu volto Com medo pra quebrar Eu vou me acabar Com volta pra quebrar Dançando um forrozinho até o dia variar Eu vou me acabar Com volta pra quebrar Dançando um forrozinho até o dia variar Show! Simão! Tchau, 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 tchau Foi no forró que tava de casa cheia Eu tava lidando bobeira quando eu conheci você Me aproximei, com carinho te chamei Pra dançar um forrozão e por você me apaixonei Foi no forró que tava de casa cheia Eu tava lidando bobeira quando eu conheci você Me aproximei, com carinho te chamei Pra dançar um forrozão e por você me apaixonei Você é linda demais, gostosa demais Eu tava mesmo procurando alguém assim Nunca pensei que um dia vou te amar alguém assim Nunca vou me dar um beijo Venha aqui cuidar de mim Eu vou te amar, vou te amar, vou te amar O pastor me dar um beijo Eu tô querendo te amar Eu vou te dar, vou te dar, vou te dar Por favor me dar um beijo Eu tô querendo te amar Eu vou te amar, vou te amar, vou te amar Por favor me dar um beijo Eu tô querendo te amar Eu vou te dar, vou te dar, vou te dar Tudo que você precisa Eu tô querendo te amar Foi num forró que tava de casa cheia Eu tava lidando bobeira quando eu conheci você Me aproximei, com carinho te chamei Pra dançar um forrozão e por você me apaixonei Foi num forró que tava de casa cheia Eu tava lidando bobeira quando eu conheci você Me aproximei, com carinho te chamei Pra dançar um forrozão e por você me apaixonei Você é linda demais, gostosa demais Eu tava mesmo procurando alguém assim Nunca pensei que um dia vou te amar alguém assim Por favor me dar um beijo Venha aqui cuidar de mim Eu vou te amar, vou te amar, vou te amar Por favor me dar um beijo Eu tô querendo te amar Eu vou te dar, vou te dar, vou te dar Tudo que você precisa Eu tô querendo te amar Eu vou te amar, vou te amar, vou te amar Tudo que você precisa Eu tô querendo te amar Eu vou te dar, vou te dar, vou te dar Tudo que você precisa Tô querendo te amar Alô dono do bar, puxi uma moda E hoje eu tô me brinca, e desci mais uma cerveja Hoje não tem saideira, dez cachaça aqui pra mesa É hoje, e eu vou comer água, só enchendo e derramando, pai Faz uma semana que eu tô te ligando, e você não me atende Me manda um mensagem, você visualiza, e você não responde É pra machucar, machuca, mas depois facilita Esse jeito você vai acabar com a minha vida Alô dono do bar, puxi uma moda E hoje eu tô me brinca, e desci mais uma cerveja Hoje não tem saideira, dez cachaça aqui pra mesa Alô dono do bar, puxi uma moda E hoje eu tô me brinca, e desci mais uma cerveja Hoje não tem saideira, dez cachaça aqui pra mesa Mais uma semana que eu tô te ligando, e você não me responde Te manda um mensagem, e você visualiza, e você não responde Sempre é machucar, machuca, mas depois facilita Esse jeito você vai acabar com a minha vida Alô dono do bar, puxi uma moda E hoje eu tô me brinca, e desci mais uma cerveja Alô dono do bar, puxi uma moda E hoje eu tô me brinca, e desci mais uma cerveja Hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa E no teclado, quel Aonde tem o piseiro? Eu vou pra sempre no meio Cê quer saber quem eu sou, eu sou o ponqueteiro Aonde tem o piseio, eu vou dar tempo e no mês Cê quer saber quem eu sou, eu sou o ponqueteiro E na guiaquinha, Marquinhos E nos teclas, Queo As minhas menores tocando E já chegou o fim de semana Eu vou pegar o meu carro Eu vou abrir o porta-mala Vou retornar nos paletões E já chegou o fim de semana Eu vou pegar o meu carro Eu vou abrir o porta-mala Vou retornar nos paletões Aonde eu chego, rolo o clima e a maior azaração As porroquetes ficam loucas pra curtir meu pancadão Aonde eu chego, rolo o clima e a maior azaração A periguetes ficam loucas pra curtir meu pancadão Aonde tem o piseio, eu vou dar tempo e no mês Cê quer saber quem eu sou, eu sou o ponqueteiro Aonde tem o piseio, eu vou dar tempo e no mês Cê quer saber quem eu sou, eu sou o ponqueteiro Aonde tem o piseio, eu vou dar tempo e no mês Cê quer saber quem eu sou, eu sou o ponqueteiro E já chegou o fim de semana Eu vou pegar o meu carrão Eu vou abrir o porta-malas Vou retornar nos paletões E já chegou o fim de semana Eu vou pegar o meu carrão Eu vou abrir o porta-malas Vou retornar nos paletões Aonde eu chego, rolo o clima e a maior azaração As porroquetes ficam loucas pra curtir meu pancadão Aonde eu chego, rolo o clima e a maior azaração As porroquetes ficam loucas pra curtir meu pancadão Aonde tem o piseio, eu vou estar sempre no mês Cê quer saber quem eu sou, eu sou o ponqueteiro Aonde tem o piseio, eu vou estar sempre no mês Cê quer saber quem eu sou? Eu sou um fogueteiro Eu vou frio de dançar forró e alchar no nó Dançar até o amanhecer Curtir o sol do pozão, esse é o ritmo do bovão E o seu fogueteiro é quem toma do som Vem de semana, é dia de vó zoar Eu choro minha galera e do forró quentá Do forró som eu boto mesmo pra quebrar Arrocha o macoela e o poeirão vai levantar Vem de semana, é dia de forró zoar Eu choro minha galera e do forró zear Do forró som eu boto mesmo pra quebrar Arrocha o macoela e o poeirão vai levantar E o clima é bom, é o forrózão É o bate-coxa que anima a multidão E o clima é bom, só o forrózão É o bate-coxa que anima a multidão Eu gosto de dançar forró, de alchar no nó Dançar até o amanhecer Curtir o sol do pozão, esse é o ritmo do bovão E a caminho é que incomoda o som Vem de semana, é dia de forró zoar Eu choro minha galera e do forró zoar Do forró zoar o meu boto mesmo pra quebrar Arrocha o macoela e o poeirão vai levantar Vem de semana, é dia de forró zoar Eu choro minha galera e do forró zoar Do forró zoar o meu boto mesmo pra quebrar Arrocha o macoela e o poeirão vai levantar E o clima é bom, é o forrózão É o bate-coxa que anima a multidão E o clima é bom, só o forrózão É o bate-coxa que anima a multidão Eu gosto de dançar forró, de alchar no nó Dançar até o amanhecer Curtir o som do forrózão, esse é o ritmo do povo E a caminho é quem comanda o som Eu, eu, o roga inteiro eu sou Doidinho, oco pra fazer amor Eu, eu, o roga inteiro eu sou Doidinho, oco pra fazer amor Fim de semana, é dia de forró zoeira Cachaça e mulherada e bebedeira A noite inteira e no carrão Só toca o suigão Fica batendo, fica estremecendo o chão E o, 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 Fim de semana, é dia de forró zoeira Cachaça e mulherada e bebedeira a noite inteira e no carrão Só toca o suingão, pé fica batendo, pica estremecendo o chão Fim de semana, é dia de forró zoeira Cachaça e mulherada e bebedeira a noite inteira e no carrão Só toca gamenó, pé fica batendo, pica estremecendo o chão E a mulherada no capu está voltando pra quebrar, DJ aumenta o som e deixa o pancadão rolar E a mulherada no capu está voltando pra quebrar, DJ aumenta o som e deixa o pancadão rolar Eu erra, acabei de encontrar uma periquete para comigo ficar Acabei de encontrar uma porroquete para comigo ficar Eu, 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 acabei de encontrar Uma piriquete para comigo ficar Eu, 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 acabei de encontrar Uma farroquete para comigo dançar É isso aí meu Brasil, é a gamela dos teclados volume 6 E o telefone do sucesso é 7799-03-93-24 É show! E o telefone para o sucesso é 990-03-93-24 H menor dos teclados volume C Eu vou querer fazer, amo com você Fazer o eco e eco até o dia amanhecer Eu vou querer fazer, amo com você Fazer o eco e eco até o dia amanhecer É show! É show! E bom! Tchau, 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 tchau! Uma filha bonitinha, minha parte eu lembro você Esse seu rebolado já tá pra me enriquecer Toda vez que eu te vejo, fome do meu tesão Esse meu louco desejo explode por certa paixão Eu vou querer fazer, amo com você Fazer o eco e eco até o dia amanhecer Eu vou querer fazer, amo com você Fazer o eco e eco até o dia amanhecer Uma filha bonitinha, minha parte eu lembro você Esse seu rebolado já tá pra me enriquecer Toda vez que eu te vejo, fome do meu tesão Esse meu louco desejo explode por certa paixão Eu vou querer fazer, amo com você Fazer o eco e eco até o dia amanhecer Eu vou querer fazer, amo com você Fazer o eco e eco até o dia amanhecer Eu vou querer fazer, amo com você Fazer o eco e eco até o dia amanhecer Eu vou querer fazer, amo com você Fazer o eco e eco até o dia amanhecer Eu vou querer fazer, amo com você Fazer o eco e eco e eco até o dia amanhecer